ARIEL Oi, majestade Ah, oi papai, eu não ouvi o senhor chegar E nem poderia Desculpe, paizinho, eu já vou abaixar O senhor gostaria de dançar, paizinho? Eu? Bem, eu ganhei o primeiro prêmio do Vale de Netuno no ano passado Vossa majestade dança muito bem, apesar da idade Ai, minhas costas Majestade Papai? Eu acho que é melhor eu voltar ao meu trono real logo Ah, eu ajudo o senhor Ah, nós temos que nadar para uma outra festa Tchauzinho Ah, tudo bem Tchau, Pérola Ai, as minhas costas como dói Melhor as majestade Obrigado, travesso É melhor não dar cabalhadas pelos tempos Você pode contar com isso, linguado Que pena, eu estraguei a sua festinha Não faz mal, paizinho Ah, eu não passo de um velho bola murcha Ah, o senhor não é uma bola murcha, papai Claro que eu sou Parece que ainda ontem Eu nadava por aí Me metendo em aventuras Isso já é passado É, parece que foi há muito, muito tempo Pobre papai Quem der, houvesse um jeito de fazê-lo sentir-se melhor Eu, eu não pude deixar de escutar, Princesa Ariel Mas eu conheço alguém que tem toda espécie de curas e poções Ela deve ter alguma coisa para ajudar, sua majestade Ora, Furtacô É muita gentileza sua Eu achei que a senhora pudesse ajudar Ajudar a mim, é claro Então, Furtacô O rei está sentindo a idade, não é? Devia experimentar viver numa caverna há alguns séculos Me dê a pedra da juventude e teremos o que desejamos Claro, claro Quando ela estiver nas mãos do rei Toque esta flauta mágica O som dela criará um feitiço Que dará as joias reais a você E a liberdade pra mim Mas você deve me trazer o tridente de tritão O poder dele pode quebrar a maldição Que mantém os meus poderes presos aqui Serei livre Livre Pra poder sorrir outra vez Só de segurar a gente já se sente mais jovem Eu não estou sentindo nada Bom, isso é porque você ainda é jovem Então deixa esse velho Siri botar as pincinhas nela Ele só funciona em peixes Em peixes, é, seres do mar É, peixes, seres do mar Bom, espero que funcione com o papai Pega, papai Isto fará as suas velhas espinhas ficarem novinhas Ariel Eu, eu agradeço muito o seu interesse Mas isso não é realmente necessário Quem está tocando essa, essa, essa f...